Música Bora correr! Sempre fui no esporte coletivo, eu nunca gostei de correr, achava uma coisa meio solitária, gosto de ver futebol, vôlei, basquete, e pra mim a corrida era uma coisa meio sem propósito, por que você corre? Você não ganha e perde, não é que nem um jogo que você concorre. Mas aí meu marido começou a correr, comecei a vir de vez em quando, começamos a fazer umas provas de rua em São Paulo, lá no centro histórico, então saindo da Praça da Sé, e aí comecei a tomar gosto, e aí eu percebi que a corrida é contra você mesmo, de você ser cada vez melhor, um bem pra saúde, pra cabeça, parte mental, é minha terapia, então aí começou a me dar um bom equilíbrio, me dá muita amarejada nos pensamentos, quando eu tenho algum problema, às vezes eu tenho aquela solução, dei uma ideia incrível, então às vezes eu chego, algum problema de trabalho, mesmo o pessoal me dá uma luz diferente, então é uma terapia, me acalma muito, é engraçado que a corrida parece que te estimula, me dá muita energia, mas também é uma forma de me acalmar, e essa é a beleza, eu gosto de correr ao ar livre, eu gosto disso, eu gosto da natureza, te conecta com a natureza, e com os amigos, e no final o bom da corrida é que todo mundo é igual, é só ter um par de tênis, então você o que serve, você é um corredor, é o que tem aqui os mesmos objetivos, então acho que também dá essa democratização do esporte, fiz 14 maratonas, uma ultra, outra maratona, e corrida é um monte, ontem corri 10km, uma prova linda, que tem um aspecto social, então é isso, é um dia que você corre muito bem, um dia que você não corre muito bem, mas tanto faz, você corre uma hora, uma maratona, ou só 15 minutos, tanto faz, é aquele dia que você te energiza, e começa a semana em outro estilo, meu dia é totalmente diferente do dia que eu corro, então muita energia.